vocês haviam derrotado o Edlots e com a perda do nosso querido e guardião Turok Turok vocês fazem ali uma despedida a ele e retornam retornam à cidade capital da montanha de Barpeg ao chegar aí em Barpeg vocês vão de encontro com uma das figuras talvez mais queridas ou não ou não que foi de grande ajuda a Gorga e lá a Gorga conta algumas coisas que aconteceram algumas coisas tristes e algumas coisas que deixam o grupo bastante em uma situação delicada ela conta a perda do nosso conhecido Lunga e lutou bravamente contra os mamacos e foi derrotados ali durante a invasão da cidade por dois trolls que invadiram parte norte e assim que vocês anunciam sobre vocês terem eliminado essa grande ameaça da montanha que é a Edlots ela conta que isso pode trazer grandes benefícios mas dependendo de como isso for dito ou como isso for tratado dentro do conselho que está se instaurando em Barpeg isso pode causar muitas dificuldades nas interações com vocês com os líderes atuais vocês questionam ela ali algumas vezes sobre o porquê de ela ela tem uma influência mas ela nunca tem uma palavra nunca tem um um ponto mais firme e ela de maneira evasiva ela deixa essa essa pergunta sem resposta ela termina de tratar os assuntos com o Hunt do do qual ele percebe que ela tinha ali um certo uma certa compaixão ela acabou de perder dentre os seus três amigos mais próximos dois Grutork e o Luga só restando a ela a companhia do Gork o nosso conhecido e amado não tem condições o Gika aí também com a própria Gork nós ficamos sabendo sobre o que deveria estar aqui na real né deveria estar incomodado eu acho que havia acordado desse seu transe desse sono que ele estava passando essas dificuldades e que se encontrava na casa deixa eu trazer uma ideia pra cá dentro da cidade que é onde ele está o item que o acompanha ele está na casa do o nome dele mesmo o que? o Luga o Lugio o Lugio comenta indo até lá vocês rapidamente conversam com bastante com o Wendep e de forma mais rasa com o Lugio que aparentemente estava bastante cansado falou deixou algumas coisas no ar e foi até os seus aposentos descansar o Lugio disse que as negociações dentro do conselho andam instáveis vocês dão pouca bola já que vocês tinham pego um certo rancor principalmente pelo lado do Icória diante das ações e as providências que o conselho tem tomado como as ações que vocês têm feito realizadas na verdade a favor dessa cidade vocês dão pouca importância e se dedicam mais a prestar atenção no que o Wendep tem ali a dizer o Wendep lembra o Lugio algumas coisas que algumas pontas que ele tinha deixado para trás principalmente a sua outra personalidade fica o questionamento ao Lugio do que ele pretende fazer o Death Court é algo importante que ele quer retornar ou ele quer realmente seguir em frente deixar as mágoas para trás o sacrifício daquele seu companheiro entre aspas né e honrar o que ele havia dito ao Wendep a Cris também fica questionando o Wendep em relação aos seus antigos contatos o Wendep ainda parece um pouco distante das suas lembranças completas mas não não nega que este nome o qual a Cris traz não seja familiar ele realmente já ouviu esse nome só não lembra que tipo de de relações né isso pode ter ele ainda guarda ali a Cris consegue sentir o grupo não tanto mas a Cris consegue sentir que o Wendep parece saber mais do que ele realmente fala mas vendo como o o grupo né rever este este elfo esse companheiro deles a Cris se mantém ali de certa forma a esperar que essas coisas sejam reveladas a ela ela ainda tem aquela poção do qual foi dito que pode ser tudo revelado todas as dúvidas que ela tenha pode ser dita assim que ela ingerir aquela poção havia mais uma coisa que eu tinha notado aqui o grupo comenta também com o Wendep sobre uma certa dungeon um certo altar um santuário do qual o Wendep diz nunca ter visto ainda é o objetivo principal talvez ou não que o grupo tenha em mente principalmente pois o grupo não contou o que na verdade o grupo contou ao Wendep sobre este tal e denominado ele está aqui no tempo não pode estar no tempo eu estou na dúvida de quem é esse cara agora ele está na Conner Valley não não Fredor Fredor do qual Wendep diz não conhecer as características descritas ao Wendep faz com que ele desconheça essa pessoa o grupo sabendo que ali dentro ainda existe o Luquio e trata essa informação a identidade do Wendep como sigiloso o grupo decide não revelar de total verdade quem é essa pessoa e por assim deixa esse encontro de forma amigável vocês descansam depois de uma viagem extremamente longa e cansativa mantendo mantendo na maior parte do tempo a presença de vocês bem sutil vocês caminham pela cidade de forma sem chamar atenção fazem compras simples restocam o que vocês precisam trocam ali procuram flechas caso a gente precise negociam coisas vêm também vão até o mercado vêm algumas das dos spoilers que vocês trouxeram do 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 templo não do templo mas do calabouço do Wendep vocês procuram avaliar os preços ali do Edlux do Edlux desculpe o calabouço do Wendep foi bom eu tava fechando a Dungeon do Edep spoiler do Santuário spoiler do Santuário a Dungeon do Edep quem sabe a Dungeon do Edep tem que comprar a poçãozinha o mestre eu vou como agora entre aspas né pro Icória tá tudo bem o Icória não vai fazer nada disso toda vez que o grupo for fazer alguma coisa nesse sentido de avaliar preço comprar comida suprimentos esse tipo de coisa o Icória ele vai dizer que não ele vai pra biblioteca botar aquela biblioteca de cabeça pra baixo tá ligado tipo por mais que ele continue não achando nada é a única fonte de informação que ele tem ali a mão dele é essa biblioteca então tipo enquanto o grupo não for fazer entre aspas nada de útil assim o Icória vai passar o dia inteiro lá acorda toma café vai pra lá e tipo na hora isso isso quem vai dizer são vocês é vocês que vão definir quantos dias vocês ainda pretendem ficar nessa cidade o quanto vocês ainda vão querer se envolver caso vocês acabem se envolvendo ou não e pra onde vocês decidirem ir eu vou puxar vocês pra cidade por enquanto mas caso vocês decidam sair a gente retorna pro mapa se eu não me engano a gente tava na dúvida se esperava ou não o INDEP pra ele ir a ler os enigmas do pergaminho da Cris isso eu podia poder fazer isso só dúvida e aí a ideia era saber se tinha alguma previsão de tempo porque a a Gorga falou pra gente não ficar muito tempo na cidade porque senão os caras do conselho podiam começar a botar muito olho em cima da gente e dificultar a nossa saída olha mais alto que tá me ouvindo? tá me ouvindo a minha única dúvida na última sessão a gente já teve na casa da Gorga certo? não metade do grupo metade do grupo eu com o Loso fui pra taverna certo? é mas vocês não mas vocês voltaram depois foram dois dormir na casa da Gorga acho que foi você e o Hunt e ficou eu e o Loso com o Wendep na casa do Lukio acho que é isso mesmo só que tipo acabou acabou mesmo com você com todo mundo ainda na casa do Lukio o Wendep ia falar alguma coisa porque eu lembro que você queria que ele visse seu livro e aí eu lembro que o livro ficou falando não, não deixa ele pegar em mim não deixa ele pegar em mim foi antes de a gente ter dormido no dia anterior foi antes foi no mesmo dia do Wendep não? foi no mesmo dia mas foi antes foi antes da gente se juntar em todo mundo pra poder ah tá beleza beleza foi o que eu falei enquanto o grupo for fazer qualquer coisa como eu falei entre aspas que não seja útil restocar suprimentos qualquer coisa que eles queiram fazer avaliar a coisa que você mencionou no início da narrativa o Ikori vai pra biblioteca porque tipo o objetivo do Ikori agora é achar qualquer pista que seja qualquer menção de dragão qualquer menção de ilusão qualquer menção de escama qualquer menção de um evento natural diferente qualquer coisa que esses orcs possam ter notificado em relação a floresta é o que o Ikori ia estar atrás então tipo acordou tomou café biblioteca acabou e vai ficar lá o dia inteiro sem parar tá ligado eu só queria trocar algumas magias aqui só isso então tipo se vocês eu tô falando isso no sentido de tipo se vocês forem conversar pra decidir alguma coisa vocês podem decidir com o Ikori lá na biblioteca ou vocês podem só decidir entre vocês e depois você só tipo fala Ikori a gente vai fazer isso beleza porque tipo o Ikori ele tá vidrado pra achar qualquer coisa dessa desse santuário porque ele achou que o Endep fosse saber alguma coisa e quando o Endep falou que não sabia tipo isso deu uma uma mexida com o Ikori tá ligado porque ele achou que se alguém fosse saber alguma coisa da floresta seria o Endep né como ele não ele de fato falou que não sabia aí ferrou então tipo vou vou aproveitar aqui o que eu tenho de informação à minha disposição que é biblioteca a gente sabe do zigurate dele é então a gente a gente tem algumas informaçõezinhas que foi o que eu tinha achado antes da gente partir pra Edlex então tipo mas é isso que eu tô falando mesmo que as informações mesmo que o Ikori não ache mais nada tipo só ache menções ao que ele já descobriu antes beleza é com o Lick tá ligado mas tipo o Ikori ele vai fazer isso ele só quer fazer isso independente de se o grupo falar assim a gente vai passar uma semana aqui pra poder decidir tudo o que precisa beleza vai ser uma semana do Ikori na biblioteca todos os dias tá ligado ele não quer fazer nenhuma outra coisa a não ser que seja extremamente importante a presença dele então fica a critério totalmente de vocês o que vocês vão querer fazer como é que vai fazer e tal porque o Ikori vai ficar na biblioteca que não vai querer comprar obra de arte aqui na sua cidade falida o Hank vai falar o Hank vai falar pro o Hank só vai falar pro eu acho que o o Hank não vê nenhum dos nossos spoilers aqui porque a gente vai lá na cara que encontrou algo aí você só vai mexer no dinheiro todo o dinheiro que a gente tinha então se alguém quiser comprar alguma coisa nem tocamos no assunto de obra de arte pedra negociamos de dinheiro tá bom pra comprar alguma coisa acho que eu vou comprar um kit médico novo esse aqui tá acabando tudo bem vamos as compras a gente comprou algumas fações poções de cura pra comprar o kit médico se o Oso quiser algum kit pra ele poções de cura a gente negociar com a a gente negociaria com a protagorba talvez a gente falar com ela e pagaremos um pouco a mais já que aqui possivelmente eu gostaria de ter também você tem algum kit alguma coisa assim que lhe interesse pra comprarmos pra você talvez se vocês encontrarem de caligrafia ou de pintura um desses dois pra mim já tá ótimo já que eu vou comprar esse tipo de kit eu acho que eu posso encontrar algo parecido tava até pensando e comprar uma coisa nova vamos dar uma olhada bom se vocês precisarem de mim eu estarei na biblioteca preciso encontrar mais pistas sobre o nosso próximo objetivo então ficarei lá basicamente o dia inteiro qualquer coisa que precisarem vocês sabem onde eu estou eu acho se forem tomar se forem tomar alguma decisão decidam e depois me comuniquem aí o Lourzo fala assim podemos ir amanhã talvez depois de amanhã então me dê pelo menos mais um ou dois dias pra revirar aquela biblioteca de cabeça pra baixo e ver se eu acho mais alguma coisa o Lourzo só dá uma olhada assim no braço dele dá uma olhada no braço do Ecore como é que ele vai virar de cabeça pra baixo um ponto e ele deixa enquanto isso também e a gente sempre questiona vamos sempre também questionar o Endap como está o andamento dessas leituras porque a gente quer saber o que tem e a Goga também te recomendou que a gente fosse embora então é bem difícil saber o que a gente faz o Endap ficou com o pergaminho da Cris? acho que ficou não foi isso que ele falou que ia precisar de um tempo pra decifrar ou alguma coisa assim? sim, sim mas eu não me lembro ele falou quanto tempo ia demorar? não não chegou a falar não então então quando o Hunt fala isso o cara assim bom então na verdade vamos ver quanto tempo o Endap vai demorar se ele for demorar muito tempo talvez a gente possa deixar ele aí com o pergaminho a gente vai até a floresta tenta procurar lá porque querendo ou não é uma caminhada relativamente longa e aí quando a gente desistir ou depois de a gente achar aí a gente manda uma mensagem telepática pro Endap e aí a gente fala pra ele encontrar com a gente aqui no meio do caminho aí a gente não precisa nem enxergar até a cidade não sei se esses orques aí gostariam não iam liberar o Endap tão fácil assim não ele tá com uma medida de restrição com ele muito mas o Endap não deve nada a esses orques pelo contrário o Endap os orques que devem ao Endap porque a gente sabe que os orques só são donos entre aspas dessa cidade por causa dele duvido que se o Endap falar assim eu vou embora voltar pra floresta eles vão falar assim não não você tá preso fica aí mas mas também a própria Gorga falou que esse acordo era dos orques dos meus orques mas sério os mais novos não ligam tanto pra isso mas não considerando que eles desqualificam até o que mesmo que a Gorga esteja vestida porque a Gorga estava sendo contra a Gorga a a meia orque estava sendo controlada pelo pelo Edlux mas os outros meia orques não eles acreditavam fipiamente naquilo eles acreditavam que eles eram donos eles estavam ignorando esses tratados antigos então é um tratado que as novas gerações parecem não ligar ainda assim eu não vejo porque os orques manteriam o Endep aqui como prisioneiro mas considerando o que eles fazem com com as nossas contribuições pra cidade eu não vi mais nada deles tá inclusive decido aí eu estou indo pra biblioteca e aí tipo o Renzo vai falar assim não diria prisioneiro eu diria refém qual a diferença? é bem diferente ah justo muito bem então é isso vamos vamos esperar todo dia vamos contactar o Endep e descobrir o quanto ele descobriu desse pergamento não é mais fácil ir até ele perguntar quanto tempo ele vai demorar e decidir se a gente espera ou não ele pode ir lendo na viagem não? pode ser perguntar isso também se ele quiser ir com a gente com certeza ele vai saber tudo sobre aquela floresta na verdade Loso é uma excelente ideia tá vamos fazer isso eu já volto aí o Icora sai tá ligado tá ligado chamar o Endep pra ir com a gente mas a gente então enquanto o Icora sai enquanto o Icora sai então Icora nos encontre nos encontre na frente da casa do Luquio só vou com a Loso e com a Cris com a Loso e com a Cris comprar o que a gente precisa e a gente se encontrar lá rapidinho não não eu confio que vocês podem ou não convencer o Endep eu preciso ir atrás de mais pistas o Endep dizer que não sabe nada do Santuário me pegou de surpresa eu tô um pouco receoso tudo bem bem sincero eu acho que ele esconde muito mais coisa do que conta com certeza todo o Elfo é assunto aí o Icora dá uma risadinha e tipo tá dando um tchauzinho já tipo tipo a Cris me coloca no queijo tipo peraí você também é assim? tchau ai o a gente vai falar assim perto da grita é que nem tudo é que os Elfos não são sinceros igual a nós tipo Tiflins anões e Goblins a gente gosta de desvirtuar entende? é imagina please Elfos isso tá me atacando cara não eu só digo a gente ADO então é isso vamos fazer as compras e até a casa do Luquio é podemos comprar rações a não ser que vá usar o chapéu do Ratatouille acho que não tem exato a gente ia ter o chapéu não precisa disso a última coisa eu acho que vocês vão precisar é mais é mais algum é mais algum kit assim kit eu mesmo já tenho um kit de sac e um kit de ladrão eu não preciso de outras coisas o Ikora pediu kit de cartografia eu vou procurar e aí tem o de vocês também vocês podem procurar venenos kits ferramentas eu gostaria de ter faz um tempo que não faço cerveja eu tô curioso se ainda sei fazer então vamos atrás dessas coisas aí mestre qual que é para aprender o novo kit 700 semanas você precisa de alguém que seja proficiente para te ensinar e aí demora não sei quanto tempo aí a cada x semana você tem que fazer um teste para ver se diminui aumenta é um demora basicamente é isso para alguém que tem proficiência algum kit e não tem o kit para comprar eu quero eu quero o kit e não tenho proficiência esse daí depois a gente luta mestre quanto no kit para ganhar você pode não ter o kit e não ter proficiência quando for pedir o teste você só não vai adicionar algum de proficiência não eu sei então só a crise não tem proficiência em o negócio de retirar veneno essas coisas eu não quero tentar retirar o veneno daquelas cogumelos e aí foi quando o livro falou um dia quem sabe um dia agora não a gente tem dinheiro para poder comprar um kit de veneno só vamos fazer aqui nossa lista e depois a gente conversa e a Bart falou kit de cartografia mais alguém para alguma coisa de pintura acho que eu também vou querer comprar um kit de venenos pode ser útil eu posso fazer alguns venenos que eu saí do livro do Cactus aí você pode usar o Hunt o que você acha kit de veneno seria o que? seria o de alquimista? não exatamente é mais um kitzinho que eu posso fazer para poder meio que não sei explicar na verdade eu vou perguntar por aí mas pode ser achei que sim eu estou meio confuso agora droga é que tudo é tão especificado eu não aceito aqui também o kit de veneno o kit de veneno é para você extrair e arrazinar veneno o kit de alquimia é para você misturar tanto porções quanto venenos é algo que você usa para fabricar as porções então vamos fazer assim aí o Hunt ele puxa assim uma pena e fala assim vamos fazer lista de compras lista de compras não espera o kit de veneno é para procurar veneno e extrair veneno? é extrair veneno e não armazerar e dá para fazer também dá para fazer? não é é porque assim o kit de veneno é para você literalmente roubar o veneno de outra criatura o kit de alquimista é que cria o próprio veneno aí depende do que você quer fazer e fazer o veneno o kit de veneno é para extrair o veneno de uma criatura é tanto que o veneno está pronto e tipo eu esqueci o nome agora de alvo é frasco né é tem tipo você tem frascos e uns kitzinhos para você tipo trocar ou uma na criatura ou uma banda ou um sem se contaminar esse é o kit de veneno para você fazer extração e arroz em neve o de alquimista é para você misturar os ingredientes que produziam uma função ou veneno você quer alguma coisa cartola? é louça era uma cartola não já que deu a ideia seria muito maneiro o louço de cartola já tem o crânio já tem o crânio na cabeça é o crânio em forma de cartola? um para esquentar a cabeça e o outro para embelezar é ué faz sentido não quero nada não aí tipo imagina deixar o crâniozinho brilhando dele aí ele tira a cartola aí vai ser que nem aquele meme do Lava Esponja careca careca meus olhos meus olhos eu quero um jogo de xadrez humm ótimo muito bom olha lá eu vou tipo assim no caso do healer's kit e os suprimentos de cervejeira eu vou comprar tá? posso compreender? a gente fala assim não a gente usa o nosso o nosso loot aqui vamos vamos passar de barraca em barraca sem problemas afinal a gente vai estar usando o dinheiro usando o dinheiro que é conjunta faz sentido o braço tá doendo aqui ó kit de veneno pode fazer você criar ele de vários materiais então é isso essa lista aí tripla a gente vamos sair nas barraquinhas atrás dessas coisas aí ó pechinchado suzito que esses orcs são cada um vai ser o triplo do preço realmente é o hunt ele pechincha né velho pechincha melhor que todo mundo aqui é o ladino é o que conversa e o e o barda é o que é sorrateiro era isso né acho que era é faz sentido e o barda no filme dungeons and dragons sabe que ele vai surre até até putz eu quero ver esse filme ficou muito da hora vai ter um dragão nunca vi um dragão negro em um filme parece que é hora qual dessas coisas também acha né pode não ter na cidade investigação eu vou querer um cheque de investigação vocês podem decidir de duas maneiras ou vocês rolam juntos e tirou a média ou cada um vai rolar um dos três testes já que o Icória não está com um grupo vai ser investigação persuasão e deixa eu ver o último aqui insight minha intenção é boa essa tudo é ruim a Cris falar com vantagem porque ela já comprou com a Silver né não ela é boa safada não vou comprar com ela de novo não é melhor não vai aumentar o CD de mim muito aí eu tenho certeza que não vai ser ela eu posso eu posso rolar investigação alguém é insight persuasão persuasão é insight persuasão e investigação meu único bom é o cada um rola um vocês que sabem vocês podem falar tudo e tirar média cada um rola um cada um rola um eu já rolei investigação aqui vai pra rolando de game ui é não não persuasão é o primeiro né ó 18 é 18 17 geral foi 17 que é Cristiano tá bom muito bravo não tá bom porque ele é do mal ele não quer que vocês saibam pô não não eu vou aí sem querer no game eu vi agora que tava no mestre aqui era pra rolar público desculpa a Cris não faz parte do grupo pô calma aí sem querer eu junto beleza vocês investigam por aí vão vão sem levantar todas as suas peças né tipo tentam sempre deixar mais o 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 avaliar ali algumas lojas dão uma olhada façam até que vocês levantam ali alguns pontos onde parecem ser de bom comércio e que não acabe é são materiais de qualidade que vocês procuram também né e que não parecem ser falsos nem nem haja nenhum tipo de pegadinha conversam ali com os comerciantes perguntam indicações então tipo aqueles que são comuniques recomendados são pessoas então que são conhecidas publicamente então é mais difícil dessas pessoas terem algum tipo de de tramóia né de passar perna coisas do tipo depois disso vocês vão conversar né com com esses comerciantes e vão tentando ali é é fazer com que o preço fique acessível ou pelo menos justo já que tipo todos aqueles começam a matar sempre aquela desculpa ah tipo perdeu muito os materiais por conta dos ataques hoje em dia ficaram difíceis né e não tá tendo um comércio tão bom as pessoas não tão podendo comprar por conta disso que os preços estão mais caros mas aí ele dá sempre aquela desculpa mas por você vocês são viajantes são de fora eu nunca vi por aqui e ele faz um preço que vocês tentam sempre baixar pra pelo menos tornar o preço justo e depois que eles mostram ali os 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 materiais as coisas vocês dão aquela avaliada né a Cris olha ela pega assim dá uma conferida pra ver se o material é bom vocês combinam ali com o Lous de maneira rápida quando um comerciante parece estar tentando fazer algum tipo de esperteza né tipo passar um produto já usado e aí tipo vocês pedem pro Lous chamar atenção fazer alguma coisa enquanto a Cris pega o item bate assim testa confere a qualidade até então vocês não tem nenhum tipo de problema vocês conseguem os materiais ali vocês demoram uma boa parte da manhã ali fazendo todas essas compras mas vocês conseguem podem descontar com o preço normal do PHB beleza então só vou fazer aqui a compra quero o pessoal ler aqui e se de veneno eu não achei o preço mas teria que veneno acho que é 50p 50gp caso pra mim são três coisas o RDSKIT que é 5gp o Brothers Suppliers que é 20gp o Chemics Suppliers que é 50gp e o Poisono Kit que também é 50gp dá 125gp no total o que você quer então é 50 50 quanto é? 20 mais 5 mais cartografia mais cartografia 15 o xadrez é 50p pintura e quanto é o de jogo? o de jogo é o que? 5? é quanto o de jogo? você pediu aí cartola acho que ninguém tem preço vocês que estão com o FIV é top diz o preço aí qual é o negócio? é um game set de jogo de xadrez cartola quer? o Dragon Chess que não existe Dragon Chess tem eu só não sei se tem preço acho que não tem preço é um gp é um gp é um gp é de graça de graça então tudo deu 151 151 vou tirar 151 do 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 grupo do grupo isso agora não está só fecha vou tirar 151 do loot do grupo vocês veem que quando vocês param para comprar os kits que foram bastante suplementos e tudo mais ferramentas eles encontram isso quase que na mesma loja o cara começa a tentar te vender quase tudo que ele tem foi um custo altíssimo que vocês gastaram nessa loja e vocês veem que tipo o cara fica insistindo 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 até que vocês dão uma desculpa falam que não não estão interessados e até que ele pergunta a vocês o que tipo ele já viu vocês ele vira e fala basicamente assim eu já vi vocês algumas vezes aqui o que trazem vocês normalmente a esta cidade porque vocês vivem indo e voltando eu sou muito amigo do Gekka eu gosto muito de visitar ele nós temos amizade muito forte ele você não botou ele olha pra vocês inclusive onde está ele agora agora está no meu turno de ajudar na caça com ele você sabe onde o Gekka está? é eu eu ele gagueja assim olha de novo pra vocês olha em direção olha tipo um olhar fixo na crise eu não conheço muito bem a parte de de caça nem nada do tipo meu perdão eu não sei dizer por onde ele deve estar ele olha mais uma vez pra crise assim ela ela também é caçadora? ah não eu sou grega podemos dizer assim inimita todo tipo eu e a gente eu tô confuso eu tô confuso eu não sei ele fica olhando assim o Hunt só vai se aproximando do grafo assim ela pode ter essa cara mas é uma assassina de primeira ei puxa no ouvido dele ele olha pra você eu dou um sorrisinho pra ele um sorrisinho um pouco feito no disfarçar sabe não sabe do que dizer ele olha assim olha pra você dá uma olhadinha assim de canto de olho pro Hunt que se aproximou e puxichou assim ele olha de novo pra Cris olha de cima abaixo não claro que não claro que não ele vira ali pega um pequeno saquinho assim tá tome pra você ele te entrega Cris o que que é esse eu vejo que abre assim o saquinho pra ver o que que é quando você abre assim você vê que tem tipo parecendo umas pequenas balinhas assim doces são 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 até levemente famosas é um agrado pela compra que vocês fizeram é um bom valor isso daqui vai me ajudar bastante eu agradeço pela preferência de vocês terem vindo da minha loja é obrigado então senhor ah e uma coisa eu acho que essa aqui a próxima visita nossa pra falar com Geica vai demorar alguns meses possivelmente não sabemos ainda mas ah então você não quer comprar mais alguns refis aqui ele se vê que ele pega vários pratos né você pode precisar para os kits de veneno e tudo mais exatamente você tem alguns frascos assim branco assim ele só vai ficar desenrolando conversas ali com o cara porque o cara pareceu ser gente boa claro 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 você vê que ele pega os três assim eu tenho perfumes também não aí sabe o que você pode fazer nesses frascos você consegue fabricar alguns venenos para eu levar aí eu só puxo assim uma adagacinha no meu bolso fala assim eu pretendo envenenar minha adaga algumas vezes para algumas missões você sabe você consegue fabricar alguns venenos ele olha assim para você ele olha para o seu rosto para a sua calda ele peraí você vê que ele volta assim para a parte de trás do balcão né você vê que ele começa a mexer dentro de umas caixas veneno não mas eu tenho alguns ácidos aqui você vê que ele puxa três frascos assim de ácidos um líquido meio esverdeado denso e como funciona isso você pode não recomendo que você coloque na sua arma mas você pode jogar isso são ácidos né você pode danificar arma um objeto de um inimigo ou até mesmo corroer a fechadura de uma porta não sei que tipo de missões você está envolvido ou até mesmo fazer contra criaturas já que você disse que é um caçador eu aceito um aceito uns dois fracos de ácido desse então e os frascos vazios a garota pode precisar ela é uma curandeira não é isso que ela disse ele ele pega assim ele pega fala isso olhando pra ela vira pro rante assim dá uma piscadinha de canto de olho ela é uma curandeira não é trata da vida das pessoas aí ele só faz um joguinho assim cobrindo pelo corpo ele pega ali dos três ele separa dois astos ele põe assim no balcão joga um pano assim por cima e vem com alguns frascos vazios perguntando quantos faz vazio você vai querer quantos você me vende cada um uma dessas que você tem ele olha assim por cima do balcão a gente já começa de platina aí com o seu tolino quanto quanto é o ácido ele isso daí a gente tinha conseguido tirar de umas criaturas eu consegui com um vendedor que fazia comércio por aqui ou não há muito tempo que eu não não vejo o orike ele eu posso te vender por 30 peças cada uma cara mas se você pegar esses daqui ele junta assim né com cinco frascos vazios eu consigo te fazer por 55 tudo bem 55 ele tira lá 55 pega dois ácidos e Cris toma esses cinco frascos desculpa devolve os frascos ecória devolve é que foi assim olhei pro hunt só que olhei pro nome da ecória aí eu falei ecória tá um olho em cada lado a Cris troca o hunt e o ecória toa hora desculpa muito bom fazer negócio com você mas agora acabou meu dinheiro tudo bem Cris na próxima vez que eu conseguir dinheiro eu venho aqui com certeza você acabou de me falir faliu o hunt ou faliu o ecória não brincadeira com certeza é mais fácil falir o ecória do que o hunt ok agora eu tenho cinco frascos vazios pra poder fazer o que eu quiser com ele agora tem xadrez vem com o manual na próxima vez se você quiser próxima vez o que deve ver com certeza aqui quando eu conseguir dinheiro só pra ganhar o vendedor ok ok flips aí dropou vai daí afora voltou alô 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 tem um parna conexão aqui pesada eu vou fazer essas compras todas agora a gente vai até o indep ou ah não tem mais uma coisa que eu preciso fazer o que eu preciso eu preciso ir lá onde ficam os caçadores e deixar o armamento do turoque com eles ah certo porque já que o turoque não vai usar alguém vai usar né carai aí o que foi agora não foi não foi não foi não foi não foi não foi foi o cara o turoque não vai mais ah deixa com os caras eles tá ligado alguém vai usar exato só vamos lá deixar então já vou tirar do root aqui armadura escudo espada né deixei lá escudo mesmo e vou não mas você não tá usando escudo do turoque eu vou eu vou ele tá deixando o seu escudo pô seu escudo é esse e deixando tudo isso eu pego duas flash eu pego eu pego duas flash agora eu vou só vou fechar o número redondo rapaz que cara tá foco né eu tinha 38 flechas eu tinha 38 pra fechar 40 deixei um armadura escudo na espada pegue duas flechas agora depois de fazer agora estou bem esse número tava me agoniando eu ia mexer na minha aljaba tinha espaço já não ia eu deixo duas flechas não peguei da cidade não peguei pera calma eu fui agora tem espaço eu fui não é porque cada java cabe 20 hoje é 38 então a java minha tava quase completa não cada aljaba faltava um cada aljaba isso pode ser cada aljaba faltava um eu peguei duas flechas e completei cada aljaba faltava um caraca é daí é foda tem que ser simétrico é justo e aí pronto agora agora estou satisfeito já já comprando nossas coisas deixando os itens do Torok pra ser utilizados aqui tudo organizado gastamos todo nosso dinheiro então agora até o endep então ou algo mais algo mais gosto eu só queria saber ele mandou o manual de como joga xadrez eu te ensino eu falo assim eu não era muito bom os irmãos eram o pior então no ranking de xadrez da família eu era o sétimo o sexto depois dessa eu me sinto melhor o top 10 da família no top 10 da família ninguém tem que saber quantos irmãos eu tenho mas é isso eu te ensino básico mas no momento da viagem eu posso te ensinar um pouco a pouco ah ok só só cuidado pra você não tocar nas peças que eu falo comigo porque se você tocar numa peça dessa a gente pode acabar fazendo algo não muito legal com você não confundar as peças só isso ok sem problema eu já pego o joguinho e coloco na minha mochila pra ele não poder alterar então vamos até o espero conseguir alguns lokeel ou no floresta o ele deve não estar na casa do lokeel conseguiram o que na floresta gente pra poder fazer menos sabe um sotinho tem sim acho que seria bem útil pro eu hunting não foi uma ótima compra Cris agora todo animal aí o louço pode abrir o animal e a gente catar o veneno não necessariamente a gente precisa abrir ele pode ser só uma presa um agarro não a briga é um pouco demais não acho não mas a gente tem que pegar a bolsa onde está armazenado o veneno geralmente elas se encontram nessas coisas que eu acabei de falar não necessariamente dentro da criatura mas fica mais fácil quando está tudo aberto não a Cris só olha assim reto fica meio calada ele quer muito abrir alguém você sente nos seus pensamentos um certo só aquela respiração pesada ainda tenho que ouvir essas coisas e a voz sincera o não o carnetus está falando isso para mim ou para a gente ele só fala com você ele só consegue se comunicar com você ele se refere ao que eu falei ou sobre a gente mesmo aí vai ficar na sua interpretação você que sabe de novo esse negócio de carapuça serve de carapuça é é bora pro Nenep vamos bateu na porta pelo que eu abre a porta é isso o se assusta com a cressa não não foi não foi o cacto que caralho foi o cacto meu amigo cacto tá futo hoje não sei não sei se tem nenhum o Nenep abrindo a porta vocês retomaram já ele olha assim pra vocês né o que eu vi com qual é ele estava malhando ele falou que vai tentar virar a biblioteca de cabeça pra baixo não sei como que ele vai virar um prédio por isso que ele estava falando de melhorar o shape mais cedo né então como tá o processo que tá aí entendi nada pode pode falar pode falar vou precisar de talvez mais um dia não tem como ser mais rápido dentro são escritas são não é só escrita que é complicada mas a mensagem em si não é transmitida de uma maneira mais direta existe alguns anagramas que eu precisaria estudar e decifrar para entender se é só mais um dia é um bom sinal e você já pensou do convite do loso para o qual calma a gente está falando com o que ou com o edep ah eu pensei que quem abriu foi o o endep abriu na casa do o convite para ir para a floresta lembra ele ele olha assim com uma certa estranheza uma certa confusão mas isso já estava dito não loso sim eles que não entenderam que você vai então você já tem pega também esse próximo dia para terminar pode falar cumprir com o que cumprir com o que está de acordo com o que eu falei com o colunso ótimo ótimo então acho que é isso mesmo amanhã a gente passa aqui que horas para lhe buscar então eu posso continuar o estudo durante a viagem se vocês têm pressa em partir não há nada que que impeça que isso continue eu gostaria de saber bastante sobre esse pregaminho já que já está ligado uma coisa muito importante para mim sabe eu realmente precisava saber o que tem nesse pregaminho acho que seria bom você conseguir terminar tranquilo aqui porque pela viagem pode dificultar um pouco porque na viagem não sabemos como vai ser tem os turnos você vai ficar cansado mentalmente e o cansaço mental pode atrapalhar um dia mais não dá muita coisa não eu acho eu espero que não obrigado vai famílias então podemos sair depois de amanhã depois de amanhã ao amanhecer já que você terminaria tudo amanhã e dormiria bem para ter já a viagem por mim tudo bem eu estou de acordo então para você Lúcio e Cris preferem que a gente vá amanhã de manhã ou depois de amanhã de manhã se o Indep não tiver nenhum outro super que ele queira podemos ir tudo bem amanhã ou depois isso